Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUS mais uma vez E hoje mais um videozinho de regras, voltando com os vídeos de regras E hoje eu vou falar de um clássico que é o Stoney Age Que está aí no Brasil já há algum tempo, veio pela Devir Agora tem novas cópias no mercado atualmente, as lojas têm o jogo Então eu vou explicar esse jogo aqui, que é uma locação de trabalhadores Um belo clássico do jogo de tabuleira, um jogo de regras simples Um jogo que dá para ser um belo gateway para apresentar para novas pessoas Então, um jogo muito legal, gosto muito, rolagem de dados com bastante probabilidade Mas uma probabilidade bem controlada Isso aí pessoal, não esquece de nos seguir nas redes sociais, no Insta, no Face Vou deixar todos os links aí, e também o nosso podcast O Papo de Eduz, que tu pode pegar na Ludopedia, no Spotify, no iTunes Então vamos lá, regras de Stoney Age Muito bem pessoal, deixei aqui o setup mais ou menos pronto Então o que a gente faz? Essas aqui são as áreas de recurso para começar Então tu vai botar aqui as comidas, os marcadores de madeira, os marcadores de barro, os de pedra e os de ouro Cada um perto da sua região Essas aqui são as fichinhas de ferramenta Então tem algumas que na frente tem uma ferramenta com um e atrás um, dois Na ferramenta E nós temos a 13 e 4 Que aqui tem um 13 e no verso tem um 4 A gente vai botar aqui Tem o deck de cartas que a gente vai embaralhar E aí a gente vai abrir aqui, uma carta nesse primeiro espaço Uma segunda carta nesse espaço Uma terceira carta aqui E uma quarta carta aqui Além disso a gente faz 4 pilhas com 7 desses tiles que são as cabanas Então, ou algo que eu acho que é cabana que fala Então tu vai virar para cima aqui A primeira de cada fila Muito bem Feito isso, além disso Cada jogador, tu vai separar os dados O jogo tem 7 dados Deixar no lugar onde todo mundo possa pegar Cada jogador vai pegar seu board aqui Que é a sua aldeia E cada um tem 10 meeples 10 trabalhadores 10 aldeões 10 membros da sua tribo Como tu preferir Só que no jogo a gente começa só com 5 Então tu vai separar 5 Vai botar aqui no teu tabuleiro Os outros 5 tu deixa próximo aqui Para tu empolgando durante o jogo Eu deixei só de um jogador ali Deixei esses outros aqui para ir explicando o jogo Então o amarelo e o vermelho também estão aqui E alguém recebe aqui o primeiro jogador Que é esse cara aqui O jogo é o seguinte É a alocação de trabalhador clássica Então o que tu vai fazer? Primeiro a gente vai alocar Depois que todo mundo tiver alocado Cada jogador vai retirar todos os seus trabalhadores na ordem Que quiser E ir fazendo as ações Só que como é que funciona então a parte de alocação O primeiro jogador Ele vai escolher uma região E vai colocar quantos meeples ele quiser Ou for possível lá No momento que ele fez isso O outro jogador vai Faz a mesma coisa O terceiro vai Depois que todo mundo já tiver alocado Todos os seus trabalhadores Começando pelo primeiro jogador Ele vai retirar os meeples E fazer as ações Vamos lá O que é cada região? Primeira região É a região de caça Aqui é o único lugar que não tem limite Pode ter quantos trabalhadores? Então o azul Se ele quiser botar 3 aqui Ele pode Uma coisa importante O azul botou 3 aqui Chegou na vez de novo dele Ele não pode mais botar aqui Quando tu bota no local Tu tem que colocar todos que tu quer Naquele local de uma vez Tu não pode ir lá depois Peraí que a câmera Tá bloqueando no zoom aqui Deu Então tu não pode ir lá E depois colocar Mais trabalhadores Nesse local Colocou uma vez E está colocado Não coloca mais Tá Então aqui é a caça Aqui tu vai pegar a comida Eu já vou explicar de uma vez Tá Aqui É a madeira Tá Então a madeira tem 7 espaços Então pode ter até 7 trabalhadores aqui Detalhe Tá Quando tu tá jogando Em 4 jogadores Em cada um desses espaços Que eu vou mostrar agora Exceto a alimentação Tu pode ter 3 cores diferentes Num jogo de 3 jogadores Tu pode ter só 2 cores diferentes Tá Então é isso que acontece Tá E 2 jogadores Eu nunca joguei Mas daí só pode ter 1 Em cada posição É exatamente isso Quando for 2 jogadores Só um pode colocar O outro não Então é sempre O número de jogadores Menos 1 Tá Então tu vai alocar aqui Por exemplo Na madeira Ou aqui no tijolo Aí um outro jogador Pode vir e botar aqui No ouro O outro jogador Pode vir aqui E botar na pedra Como a gente tá jogando Em 3 Teoricamente Esse cara pode vir aqui E botar aqui também Pronto O amarelo já não pode Botar na pedra Porque já tem 2 cores Ali na parte De 3 jogadores Mas ele poderia Botar aqui na madeira Tá O que que acontece Na hora que tu for retirar Teus trabalhadores Cada trabalhador aqui Nessas regiões Representa um dado Então por exemplo Esse cara tá com 2 trabalhadores aqui Quando ele for retirar Vou tirar esses aqui Então isso me dá direito De ele rolar 2 dados Aí ele vai rolar 2 dados Isso nunca acontece no jogo Vai sair 11 O que que é esse 11? É a soma dos dados 6 mais 5 Ele vai olhar aqui O tijolo é 4 11 dividido por 4 Dá 2 e pouco Então significa que tem direito A 2 tijolos Que ele vai botar aqui Dentro da Na aldeia dele Aqui na reserva dele Tá Muito bem Eu já vou explicar Que esses números aqui A gente pode aumentar Com as ferramentas Tá Guarda esse exemplo O que acontece nos outros? Os outros é a mesma coisa Tu vai tirar eles E vai rolar os dados A diferença é o seguinte Que na comida Tu vai dividir o resultado por 2 Então nesse caso 11 por 2 Daria 5 comidas A madeira por 3 Então aqui eu conseguiria 3 madeiras Aqui é por 4 Eu conseguiria 2 Aqui é por 5 Então eu também conseguiria 2 E o ouro é por 6 Então eu conseguiria só 1 ouro Com esse resultado em princípio Tá Então isso aqui é pra recolher recursos Dessa forma Muito bem Agora nós temos aqui a aldeia A parte da aldeia tem 3 espaços A cabana de artesão Onde a gente faz as ferramentas Aqui é a cabaninha do amor Que eu já vou explicar porquê Que é a cabana de A maternidade da aldeia E aqui é a parte de agricultura De novo Se tu já jogando em 4 jogadores Tá tudo liberado Os 3 espaços Em 3 jogadores e 2 Só pode usar 2 desses espaços Por rodada Tá Então o que acontece Quando um jogador Ele coloca aqui Ele tem direito de pegar Uma ferramenta E botar aqui no espaço Repara que tem 3 espaços Ah Na outra jogada Ele vai lá e pega mais uma Então ele vai pegando Uma por uma No momento que ele quer pegar a 4 Ele simplesmente vira Que é 1 mais 1 Mais 2 Dá 4 E ele vai virando Se ele chegar aqui No momento que ele tem que pegar 7 Ele troca essa ficha aqui Por uma de 3 E assim vai indo Ele pode ir aumentando as ferramentas O que que faz as ferramentas? Elas modificam os resultados do dado Tá Então vamos dizer que esse cara Tem isso aqui Tá Tem aqui Tem 1 aqui Tá O que que acontece Ele pode uma vez Por rodada Girar cada ferramenta Então esse aqui aumenta 1 O que que acontece Esses dados Que eram 11 Mais 1 Viram 12 Então por exemplo Ele ia conseguir 1 a mais desse Ele ia conseguir 2 ouros Né Se ele quiser virar mais Aqui pra conseguir mais coisa Ele pode Tá Aí no fim da rodada Depois que ele tiver recolhendo Todos os trabalhadores dele Ele desvira aqui Pra poder usar Na próxima rodada De novo as ferramentas Tá Então elas aumentam O valor do dado Recolheu isso aqui Pegou a ferramenta Tá feito Pegou a ferramenta Ele já pode usar a ferramenta Naquela rodada Tá pessoal Por isso que a ordem Que tu tira os trabalhadores Importa Ah tirei minha ferramenta Já vou pegar uma ferramenta nova Aqui que talvez eu use ela Tá Essa aqui que é a maternidade É o seguinte É pra tu conseguir mais trabalhadores Tu vai botar 2 trabalhadores aqui E quando tu tirar Tu ganha 1 a mais Então ah Eu vou tirar daqui Eu botei 2 Vou tirar 3 Nas próximas rodadas Tu vai ter um trabalhador a mais Pra jogar Mas também para alimentar Que eu já vou explicar Essa parte A parte da agricultura É o seguinte Quando tu tirar daqui Tu vai subir teu nível aqui De agricultura em 1 Tá E aí o que que acontece Isso aqui vai te ajudar Na fase de alimentação Que eu já vou explicar Tá Muito bem O que mais que falta eu explicar Falta essa partezinha aqui Das cabanas Essas cabanas aqui A gente constrói Pra ganhar ponto de vitória O que que tu vai fazer Tu vai alocar um trabalhador teu Aqui em cima E aí pronto No final da rodada Se tu tiver os recursos suficientes Tu vai pagar os recursos E vai construir elas Se quiser mais de uma Pode Então por exemplo Chegou a minha vez Ah eu vou construir Essa daqui Vamos dizer que eu nem tenho A madeira ainda Mas eu tenho lá Trabalhadores na madeira Então eu vou rolar Dois dados Ah Tirei três Meu Deus Que péssimo Mas me dá uma madeira Ok O que que eu vou fazer Ah agora eu vou fazer Esse jogador aqui Esse trabalhador Ele aqui ó Eu vou botar aqui Essa cabana Tá Com essa cabana Eu tenho que gastar Uma madeira e dois tijolos Que é o que eu tenho aqui E ela tá construída Isso me dá 11 pontos de vitória Então eu vou marcar aqui ó 11 pontos de vitória Pro azul Tá Detalhe Eu posso ir construindo Várias Acabou esses espaços Tu pode ir empilhando Tá Então não tem limite Tu pode ir construindo Várias cabanas Tem umas cabanas Que são diferentes Tá vendo Ponto de interrogação O que que é isso Vai depender Essa aqui por exemplo Ela tá dizendo Tu tem que usar Quatro recursos De dois tipos diferentes Então deve ter dois tipos Então tu vai usar assim Tu pode usar dois Ouro e pedra Madeira e pedra O que tu quiser Dois tipos diferentes Tá vendo Tem algumas outras Que por exemplo Essa daqui ó São quatro De três tipos diferentes Essa aqui São cinco recursos De quatro tipos diferentes Então dependendo Da cabana Ela vai acontecer isso Tá Então essa daqui Eu tenho que gastar Quatro de dois tipos diferentes E como é que funciona A pontuação Quatro pode ser Por exemplo Três pedras E um ouro Eu tô gastando Quatro de dois tipos diferentes Como é que é a pontuação Bom a pedra Lembra que a pedra É dividida por cinco Então cada pedra Vale cinco E o ouro seis Então aqui eu tenho Quinze mais seis Essa cabana Se eu construir ela Dessa maneira Ela vai me dar Vinte e um pontos Bastante pontos né Então aqui tu iria Para vinte e dois Vinte e um Opa Trinta Olha o professor de matemática Vinte e um mais onze Trinta e dois pontos Tá Então Tu vai construindo Assim as cabanas E elas podem dar Essa aqui por exemplo Tu usa de um a sete recursos Quantos tu quiser E aí os recursos Que você quiser Tá E quantos tipos tu quiser Quando tem esse símbolo Tá vendo Não precisa ser todos Do mesmo tipo Tá Quando for do mesmo tipo Vai estar entre parênteses Como nessa aqui Um Aí é só um tipo Que tu tem que usar Então tá Essas aqui são as construções Das cabanas Tá A última coisa Que tu pode fazer É alocar um trabalhador Aqui nessas cartas Tá vendo Ah Tem um espacinho aqui O cara pode vir aqui Como é que custa Essas cartas É aqui Essa carta custa Um só De qualquer coisa Essa aqui custa dois Essa aqui custa três Custa quatro Não precisa ser igual Tu pode gastar dois recursos Aqui uma madeira E uma pedra Se tu quiser E aqui três recursos Quatro recursos O que acontece As cartas Elas tem o que Elas tem Efeitos imediatos Em cima E efeitos De final de jogo Em baixo Tá O que são os efeitos De cima Tá No manual Tem um que explica Mas por exemplo Essa aqui De cara Se tu comprar essa carta Tu ganha um tijolo Essa daqui Tu compra uma carta Olha ela Tu não vai acionar A parte de cima da carta Só a parte de baixo Que é a final do jogo Que eu já vou explicar algumas Essa aqui Tu ganha duas pedras Essa daqui O que que acontece Tu aumenta em um Uma ferramenta tua Então por exemplo Eu aumentaria Essa minha ferramenta De um pra dois Tá Deixa eu mostrar Outros exemplos aqui Esse daqui Esse aqui Que tem os dados Tu vai fazer Como tu vai rolar dados Igual a quantidade de jogadores Então por exemplo Se seria um jogo De três jogadores Eu iria rolar três dados Eu que comprei a carta E na ordem do turno Começando por mim Eu ia escolher Sai um quatro Um dois E um dois O quatro Te dá um ouro Então obviamente A pessoa que rolou Ia pegar isso E o dois Dá barro Então um jogador Ia pegar barro E o outro Que sobrou Sei lá O último Sempre fica O que sobra Mas é começando Pelo jogador Que comprou a carta O seis O que que é o seis O seis Tu aumenta um Teu nível De agricultura O cinco Tu aumenta Uma ferramenta E esses outros Te dão recursos De acordo com o número Aqui Essa aqui É uma ferramenta De uso único Essa carta Tu vai deixar aberta E aí quando tu quiser Essa ferramenta De número quatro Tu usa E vira a carta Porque essas cartas Quando tu compra Tu vai guardando elas Viradas aqui Tu não mostra Para os jogadores Então aqui As cartas Tem várias Essa aqui Tu ganha dois recursos Quaisquer Essa aqui Tu rola dois dados Para ouro Essa aqui É outra ferramenta Essa aqui Dá três pontos De vitória Então a iconografia É muito fácil Essa aqui Tu ganha sete comidas Essa aqui Aumenta a tua agricultura Em um E assim vai indo Então repara Que as cartas Dão várias coisas Aqui Acho que acabei Falando rapidamente Um tipo de cada Que aparece Muito bem Agora embaixo Das cartas São as questões De final de jogo Por exemplo Essa carta Repara que ela tem Dois aldeões E o símbolo Da agricultura O que significa? No final do jogo Tu vai revelar Essas cartas Na fase de pontuação E tu vai ganhar Dois pontos de vitória Para cada nível De agricultura Por exemplo Se tiver no seis Seis vezes dois Essa carta Vai te dar Doze pontos Essa aqui É a mesma coisa Para a ferramenta Tu vai pegar A ferramenta E vai multiplicar Por dois Então nesse caso Aqui são quatro Sete Sete vezes dois Quatorze pontos Essa aqui É teu número de aldeões Multiplicado por um Então Essa daqui Por exemplo É os aldeões Multiplicados por dois Se tu tiver duas Tu vai multiplicar Por três Se tiver essas duas Cartas ao mesmo tempo Tu vai multiplicar Por três Então tu pode combar As cartas Muito bem Então A iconografia é bem clara Vocês podem ver A única aqui Esse aqui é o número De cabanas Vezes três E assim vai A última coisa Que falta eu falar É isso aqui Que são essas cartas Que tem esses símbolos Está vendo O que acontece Isso aqui Tu vai tentar Colecionar esses símbolos E assim Para cada símbolo Diferente Então não adianta Eu ter por exemplo Dois budinhas Desses Vai valer só uma carta Porque símbolos diferentes Então Para cada símbolo Diferente Aí tem uma tabelinha Aqui Um símbolo Só no final Vale um ponto Dois vale quatro Ou seja Tu pega a quantidade De símbolos Que tu tem Eleva ao quadrado E isso vai te dar Pontuação Então por exemplo Tem oito símbolos Diferentes Tu conseguiu oito Isso te dá 64 pontos No final do jogo Então esses são Os símbolos Debaixo das cartas Aqui Então Beleza Vamos dizer que Esse jogador Comprou essa carta Esse outro jogador Comprou essa carta E beleza O que acontece Depois que todo mundo Recolheu seus jogadores Seus trabalhadores Aqui Realizaram suas ações Tá Aqui fica cinco Acaba o turno O que a gente faz Primeira coisa A gente alimenta Como é que é Ah Eu esqueci uma coisa Bem importante No início do jogo Tá Corrigindo o pessoal Em tempo Cada um sai com Doze de comida No jogo No início Tá De alimento Tá Então O que acontece Voltando ao final do turno Primeira coisa Tu vai ter que alimentar A tua aldeia A tua população Como é que tu vai fazer isso Cada aldeão Recebe um de comida Então por exemplo Esse cara aqui Vamos deixar esse aqui Um pouco mais pra baixo Ele teria que pagar Cinco comidas Menos o teu índice De Agricultura Como ele tem índice De agricultura em dois Então ele já Produz duas Então ao ver De pagar cinco Ele vai pagar três Então ele vai pegar aqui Vou pagar três Vou dar dez E vou pegar Sete de troco Se tu não puder alimentar Faltou comida Tu pode gastar recurso Cada recurso É como se fosse uma comida Então tu pode dar madeira Para os caras mastigarem Vai comer barro Comer pedra Ou comer ouro Um cara rico Dá comer ouro Tá Se mesmo assim Tu gastou todos os recursos Tu não conseguiu alimentar Tu perde dez pontos De vitória Então vamos dizer Ah não tenho Já gastei tudo E não alimentei Bom tu vai montar aqui Dez pontos de vitória O que é bastante É uma penalidade Se tu não alimentar No final do turno Alimentou Tu pega essas duas cartas Bota para o lado Por exemplo Dos espaços vazios E tu Vai lá e Compra mais Duas cartas novas Além disso Os jogadores Giram nas suas ferramentas Aqui As ferramentas Que eles tinham viradas Eles viram para poder usar novamente E se revelam As novas cabanas Aqui De baixo Tá E aí pronto Tá pronto Para começar a próxima jogada O primeiro jogador Passa para um próximo jogador E vai se dando o jogo assim Quando é que o jogo acaba Pessoal O jogo acaba de duas maneiras Se uma dessas pilhas acabar Uma delas Não precisa ser todas É só uma Acabou uma A gente vai terminar Aquela rodada totalmente Todo mundo vai recolher Se os trabalhadores Vão jogar normalmente Certo E aí a gente faz A pontuação final Ou Se na hora De recolocar Essas cartas Não ter cartas Suficiente Para recolocar Ah Com espaço vazio Então o jogo Acaba imediatamente Nessa fase de preparação Vai dar Dá para ver isso aqui Tu vê quando é que vai acabar Quando o pessoal For comprar as últimas cartas Já vai saber E aí a gente vai Para a pontuação O que é a pontuação? Bom A pontuação é aquilo que eu falei Tu vai fazendo ponto De acordo com as tuas cabanas Aqui E depois tu revela As tuas cartas Que tu colecionou Olhando as partes de baixo Esses efeitos aqui E os efeitos Também aqui Das cartas E além disso Cada recurso Que tu tiver No final do jogo Vale um ponto Cada recurso Recurso Comida não conta Então cada recurso Que tu tiver acumulado Vale mais um pontinho No final do jogo E aí quem tiver mais pontos É o vencedor Tá aí pessoal Estoneei de um clássico No Brasil Venho pela Devir Esse aqui é o meu Eu comprei na primeira versão Ainda o copinho de couro Não tem no meu Porque Teu um problema Não sei porque Na época Nem lembro mais Mas os jogos Vieram ser o copinho de couro Recomendo um belo Gateway também Um baita jogo Para jogar com a família Vale a pena Bastante matemática Eu gosto dele por causa disso Valeu Um abraço pessoal